Amados, graça e paz, mais uma vez aqui para uma pequena meditação. Estava ali agora meditando no Salmo 23 e pude perceber nessa meditação quando Davi fala assim Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Amados, a gente acha que a gente é alguma coisa. Estava editando ali um vídeo que possivelmente daqui a pouco vou postar no canal de um irmão que faleceu. E comecei a meditar, falei assim, talvez em breve alguém vai editar o meu vídeo também. Um dia eu vou partir com certeza. Mas não quero passar para você só uma emoção não, o que Deus falou comigo. Neste Salmo, quando Davi fala assim Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Nem sempre nós estamos com Deus. Nem sempre nós estamos ligados em Deus. Mas Deus está sempre conosco. Está entendendo? Às vezes a gente pensa que a gente é alguma coisa, a gente pensa que a gente é muito pastor, muito pregador, muito crente. Mas na verdade nada. Nós somos falhos. Às vezes não estamos com Deus. Mas Deus está sempre conosco. É o motivo da nossa vitória. Que Deus abençoe. Se você quiser compartilhar com alguém, curtir para alguém, fique à vontade. No mais, eu quero que Deus venha ter falado ao seu coração, como falou no meu, em nome de Jesus.